Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre poupança. Selic de 4,25 subiu novamente. Isso é ruim para poupança? Agora a renda fixa que depende da taxa Selic ficou ruim? Como que fica a poupança referente a isso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. E graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda, tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito. Lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira. E alguns cartões que eu consegui são esses daqui. Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus. Gente, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu alterar a taxa Selic de 4,25 para 5,25%. E isso afeta diretamente as pessoas através de investimentos, principalmente aqueles que dependem da taxa Selic. Só para que você saiba, com a taxa Selic mais alta, os investimentos que dependem dessa taxa Selic vai pagar mais por isso. Neste caso, a poupança leva vantagem mantendo o dinheiro guardadinho na sua poupança neste momento. A poupança agora paga mais perante ao mercado. Então, investindo nela, acaba que rende um pouco mais do que estava pagando com a taxa Selic de 4,25, por exemplo. Aumentou um ponto percentual, né? E segundo os especialistas, até dezembro, por exemplo, a taxa Selic pode chegar a 7,25. Então, se isso acontecer, logicamente que vai aumentar mais ainda a rentabilidade da poupança. Vamos entender quanto que rende a poupança agora, mantendo a taxa Selic a 5,25. E o que acontece aí no decorrer mantendo o dinheiro parado para 1, para 2, para 3 anos ou mais, tá certo? Só para que você entenda como é calculado o rendimento da poupança, veja neste cenário. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% sobre o valor depositado mais taxa referencial. Se a taxa Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais taxa referencial. Quanto maior for a taxa Selic, maior será a rentabilidade da poupança, tá certo? Vou trazer um gráfico para vocês de quanto que rende a poupança então, mantendo R$ 1.000 para 1 ano, para 2 anos, 3 anos e assim sucessivamente, com a nova taxa Selic a 5,25, para que vocês comparem se vale a pena ou não, veja. Com a taxa Selic a 5,25 neste momento, o rendimento da poupança é 3,675% ao ano, equivale mais ou menos ao mês, 0,30, tá certo? E logicamente, quanto maior o tempo mantendo o dinheiro parado na poupança sem resgate, maior é a rentabilidade deste investimento, tá certo? Vamos fazendo uma continha, colocando R$ 1.000 para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e quanto que renderia o meu dinheirinho na poupança, tá certo? Veja esta planilha. Se você colocar R$ 1.000 num prazo de um ano, você teria então no total R$ 1.036,75, tá? O seu rendimento líquido é R$ 36,75, uma vez que na poupança você não paga impostos, ok? Se você colocar R$ 1.000 para 2 anos, então você teria R$ 1.074,85, o rendimento líquido de R$ 74,85. R$ 1.000 para 3 anos, você teria então R$ 1.114,35, R$ 114,35 seria o rendimento líquido. Para 4 anos, R$ 1.000, você teria R$ 1.155,30, renderia R$ 155,30 nesses 4 anos líquido. E R$ 1.000 para 5 anos, você teria R$ 1.197,76, teria R$ 1.197,76 de rentabilidade líquida aí, junto à poupança para 5 anos. Então, este seria o seu rendimento, tá ok? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Você conhece o nosso canal? No nosso canal a gente fala de investimentos, nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem. Cartões de Crédito Alta Renda, Baixa Renda, Média Renda, segmentos de bancos segmentados, varejo, é exclusivo e até o nível Prime. E também digital, contas de todos os bancos, falamos de todos, sem exceção, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero você, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Só para que você entenda também o que é a taxa Selic, que você ouvi muito falar Selic, Selic, Selic. Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? Então a sigla Selic significa isso. Ela praticamente influencia em todas as demais taxas de juros do Brasil, como as cobranças de empréstimos, financiamentos e até de retorno em aplicações financeiras, tá certo? A taxa Selic é definida a cada 45 dias pelo Copom. Então, por isso que os especialistas fazem cálculos e cálculos aí, podemos chegar então a 7,25 em dezembro, tá? Então, vamos ficar de olhos atentos se realmente vai acontecer essa mudança com a taxa Selic. A Selic, ela serve como uma referência para a economia brasileira, tá certo? Mas, Leandro, então vale a pena eu manter meu dinheiro na poupança ou em um CDB que paga 100% CDI? Logicamente que um CDB que paga 100% CDI é melhor que a poupança ainda. Um tesouro direto, por exemplo. Então, logicamente que a poupança, ela aumentou a sua rentabilidade, mas ainda ela perde para os CDBs que rendem 100% CDI, 120%, 200% CDI. É vantajoso você colocar em outros fundos que rendam mais, como uma LCI e uma LCA, que está pagando mais que uma poupança. Mas, neste caso, o cálculo para a poupança mostra que aquele pessoal que gosta de deixar o dinheiro parado na poupança, terá uma rentabilidade maior, né? E se acontecer a mudança da Selic aumentar novamente, vai acontecer maior rentabilidade ainda para a poupança. Muitas pessoas, muitos brasileiros adoram a poupança. Muitos brasileiros mantêm dinheiro na poupança. E aí, logicamente, que ela terá uma rentabilidade melhor, baseado na taxa Selic ter sido alterada para mais, né? E por isso, eu fiz esse cálculo para vocês aqui, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Você vai manter seu dinheiro na poupança ou vai levar para um CDB, para uma LCI, uma LCA, o Tesouro Direto, hein? Comenta aqui embaixo do vídeo para onde você está deixando o seu dinheiro guardado, ou emergencial, ou dinheiro guardado para anos aí. Conta aqui embaixo do vídeo para a gente aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro de investimentos aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Silvam, um grande abraço. Ortiz, um grande abraço. Iago Sena, um grande abraço. Carlos Medeiros, um grande abraço. Knu, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti